Pessoal, iniciando mais um vídeo, vai ser esse vídeo aqui, qual é a melhor arte de aterramento aí, aterramento elétrico. Estou com essas quatro artes aqui, é de boa qualidade, tamanho dela é 2,40. Conta, quando você for comprar uma arte, compre arte de alta camada, se você for comprar uma droga que nem essa aqui, não vale merda nenhuma, isso aqui não vale nada, você pode botar 10 artes aí que não vai valer nada para você. Quanto a arte mais grossa, quer ver a grossura aí, um pé da outra, quanto mais grossa, mais terra vai pegar ao redor dela, mais quantidade de terra, então mais com menos resistência em homens vai ter, entendeu? Não usa dessas fininhas não, no mínimo 2,40, tá legal? Só para você ter ideia da grossura dessa arte aqui, é mais ou menos 14, 15 milímetros, essa aqui é fininha, só. Olha, veja aí. Veja perto uma da outra aí. Só para você ter uma ideia da grossura dela, talvez essa aqui é uma tampinha de pirona, de valgina, ela cai certinho aqui, ó. 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 E já essa aqui fininha, olha só. Ó. Ó a outra, ó. Então isso aqui, vai pegar pouca quantidade de terra ao redor da haste. Isso aqui vai pegar uma grande quantidade, e além disso, essa aqui, é baixa camada. Péssima. Um ano já está tudo podre. Essa aqui é alta camada, de cobre, tá? Ela tem uma alta camada. E nessa aqui, não tem nenhuma escrita nela, ó. Nada. A escrita é essa aqui nessa parte. Não escrita. Você vê dessa aqui que tem, ó. Alto relevo aí, ó. Tá até aparecendo a marca, a marca dela aí, né? Tem que estar com essa escrita aí, ó. Marca Olivo. Tá vendo, ó. É 5 oitavo ela. Modelo 58. H. H.A. 58. H.A. 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 58. 254, tá? É no mínimo, tá? Ó. Abaixo disso aí, não é legal não, tá? No mínimo, 254. Então, essa fininha, não vale a pena você comprar a dela. Um ano, já não vale mais merda nenhuma. E já com alta camada, é claro que você tem que colocar a massa de crescetar pra proteger. Tá essa aqui mesmo colocando, ela vai apurecer toda pra baixo. Já essas aqui, não. Por causa da alta camada. E veja, ó. Tem esse relevo, todas elas que são de boa qualidade. De péssima qualidade, não tem nada. Eu já tinha fincado essa fininha aqui, ó. Aliás, finquei duas. Passando aqui duas é melhorar um pouco. Eu tirei ela. Essa é fininha, 2 metros. E a outra é 2,40. Tá vendo? 2,40. Vou utilizar elas aqui. Um aqui e um no buraco que tá ali. Abaixo dessa madeira. Interligar aqui, ó. Interligar aí. Por isso que eu deixei aberto aí. Fazer, utilizar 5 watts aqui. Aqui tá dando 12 ohms de resistência. Talvez com essas aqui abaixa muito. Utilizei dessa aqui. Só abaixou pra... Mais duas dessa aqui. Só abaixou pra 9. De 12 pra 9. Tenho certeza que eu usar aqui vai abaixar bastante. Então, esse é um vídeo aí indicando a melhor arte de aterramento. De 3 metros ou 4 é melhor ainda, tá? A grossura, bem grosso, hein? Como eu falei, a grossura, ó. Essa tampinha da evangélica cai certinha aqui, ó. Ó. Já na outra, essa porcaria aqui que não vale nada. Muito fininha. Você enfira... Essa aqui você enfira assim na terra. Essa aqui vai ser um pouco mais difícil, né? Talvez... Casse até... Uma madeira aqui pra bater, né? Então, essa foi uma demonstração só da melhor arte de aterramento. Quanto mais grossa, melhor e alta camada. Tá legal? Tchau. Valeu aí por ver. 2,40 também dá. Tchau.